Fama de ser pão duro. No caso, são pessoas que exageram quando o assunto é economizar. Os tradicionais, ó, mão de vaca. Sabendo disso, a professora Cíntia Chagas tem uma pergunta curiosa sobre o tema. Na coluna Rasgando o Verbo, não tem pão duro quando o assunto é conhecimento da língua portuguesa. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta muito interessante pra você. É o seguinte, aquela mulher é pão duro ou aquela mulher é pão dura? Hã? Você sabe? É o seguinte, nós temos a tendência de dizer que aquela mulher é pão dura para concordar com a mulher. Né? Mas, na, 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 aquela mulher é pão duro, porque você vai concordar a palavra duro com a palavra pão. E como se escreve pão duro? Com hífen, tá? Pão, hífen, duro. E qual é o plural de pão duro? Pães, hífen, duros. Ok? O estranho também existe. Outra coisa estranha que ocorre na nossa língua. Eu sou mulher, mas eu não posso dizer que eu estou meia cansada. Se eu disser que eu estou meia cansada, o que isso significará? Significará que eu estarei cansada da cintura para baixo, ou da cintura para cima, ou da direita, ou apenas aqui do lado esquerdo. Não é verdade? Eu devo dizer que eu estou meia cansada, ou seja, mais ou menos cansada, ou seja, um pouco cansada. Tá bom? É isso. Aquela mulher é pão duro e ela está meia cansada. Muito obrigada. Cintia Chagas. Beijo.